essa é a nossa aula de ajustes de sombra e fazer o brilho vamos ajustar aqui uns pontos que eu enxerguei vejam eu percebi que aqui no nariz dela eu deixei mais aberto um pouco mais fechado aqui eu vou fechar mais tá vendo eu fiz com 4b e aqui eu vou fechar só mais um pouquinho e fazer o esfumado vou usar dessa vez o pincel que eu quero que seja só delicadinho aqui corrigir o nariz dela e eu vou ver aqui deixa eu ver aqui é mais escuro gente e essas coisas a gente ajusta assim mesmo e aqui ó também eu puxei mais um pouco não tem como eu ajustar isso agora mas o rosto dela nessa parte aqui é mais afilada e eu deixei mais redondo eu vou escurecer fazer um leve esfumado aqui e se eu for corrigir agora já gente eu fiz muitas camadas aí não vai prestar tá bom e se você mais aqui então me formizar e 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 passar bem muito você pode passar também o papel ou o esfuminho mas tradicional é o que você vai fazer o seu próprio esfuminho né que eu ensinei aqui e pronto aqui na testa nessa parte faltou sombra tá vendo eu vou fazer também a sombra vem aqui mais ou menos até aqui uma camada mais claro primeiro Oi ó e aqui também tem e aí Planete que estou mais uniforme é pronto aqui eu ajusto aqui ajuste não é isso fumaço com meu pincel mas você pode usar eu sempre lembro isso gente porque as pessoas me veem fazendo pronto vou fazer com com papel todas as partes que eu esfumassei com que eu esfumei eu vou esfumar aqui com papel vocês verem que não tem tanta diferença assim eu ajustei aquela sombra eu vou intensificar um pouco mais ela aqui no canto o desenho precisa e os últimos ajustes justamente já tá dizendo o nome últimos porque se observa depois aqui é mais intenso e essa eu vou deixar essa texturinha aqui no cabelo dela bem escuro eu vou pegar o lápis ó e vou fazer aqui ó e aqui embaixo do nariz tem um sombra que eu não coloquei colocar o meu papel aqui e vou fazer vocês vão ver que dá uma diferença super por isso que é importante você desenhar com uma luz muito boa eu vou fazer um posicionamento melhor da e onde você tá desenhando que eu tô observando porque minha prancheta está inclinada e dá para ver melhor aqui ó na boca tem um leve aqui ó pega aqui ó e aqui ó e aqui é mais uniforme e tem uma luz mas é mais cinza eu vou esfumaçar com um cotonete eu vou esfumaçar com um cotonete e aí e aí e aí e aí e aí o que nessa parte de baixo tem um pouco mais escuro aqui deixa mais uniforme e aqui também e aí e aí e aqui também e aí 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 ajuste com o pãozinho ou com isso o meu eu repito né eu já disse isso umas 300 vezes Aqui no queixo, aqui no pescoço, queixo, pescoço, que é bem escuro aqui e vai tendo gradação descendo. Então, vamos lá. Agora, meu papelzinho. E aí, gente. Gente, eu acho que só foram esses ajustes. Aqui tem um pouco mais de sombra. Aqui, gente, na testa. Fazei uma camada aqui, ó. E vindo até aqui. E eu vou ajeitar também, escurecer um pouco a sobrancelha. Ó. Pronto. A sobrancelha dela eu vou escurecer com a minha lapiseira. Lembrando sempre da direção dos fios, gente. É muito importante essa etapa. Na aula de sobrancelha, você vai ver com mais precisão. Aqui eu só tô dando uma intensificada. Tchau. 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 Vendo? A diferença que dá. Ó, aqui é uniforme. Eu tinha deixado um ponto de luz. Esses últimos momentos a gente vai e aproveita pra consertar o que tá faltando. Com um cotonetezinho, pra uma suavizada. Pronto. Essa aula de ajustes foi. Agora a gente vai partir para a aula de brilho.